Fim do primeiro jogo do Inter na temporada 2024, uma partida onde o resultado era mais importante que o desempenho. E eu sei que o torcedor colorado está com uma expectativa muito grande pra essa temporada devido ao elenco montado, aos reforços de qualidade que chegaram. E que hoje, quando o torcedor viu o Inter escalado com Wanderson, Alário e Ener Valencia, se criou aquela expectativa de talvez uma goleada contra a Avenida. Afinal, o Inter é muito superior ao Avenida. Mas como eu falei, hoje era uma partida onde o resultado era mais importante que o desempenho. Afinal, foi recém o primeiro jogo do Inter na temporada. Hoje é o 14º dia de trabalho no ano, ou seja, recém duas semanas de pré-temporada. E eu já quero entrar rapidamente em outro assunto, que é um absurdo o campeonato gaúcho começar tão cedo. Não pode os jogadores voltarem de férias e somente duas semanas depois, 14 dias depois, já estarem competindo em uma competição oficial. É pouquíssimo treino, é pouquíssimo tempo. Então hoje era aquele jogo que 1x0 era goleada. Sim, todos sabemos que o Inter é muito superior a qualquer um dos times do interior, a qualquer um dos times do campeonato gaúcho, e aí eu também incluo o nosso rival, o Grêmio. Mas era o primeiro jogo do ano, os jogadores fora de ritmo, com pouco tempo de pré-temporada, com alguns reforços estreando ainda sem ter entrosamento com o restante do elenco, com algumas mudanças, afinal hoje o Inter não contava com o mercado, com o Alain Patrick, com o Maurício, jogo sem torcida, enfim, hoje o importante foi o resultado. É bom iniciar o campeonato gaúcho, assim como é bom iniciar qualquer competição vencendo. E foi isso que o Inter fez. Então é muito difícil eu vir aqui falar contigo e realmente fazer uma análise mais técnica, mais tática em relação ao jogo. Até porque o primeiro tempo foi, de verdade, entediante com o Inter lento, burocrático, e até muitas vezes parecia desinteressado. Mas, repito, não era desinteresse, era falta de ritmo. Somente duas semanas de pré-temporada, com estreias, sem torcida, os jogadores recuperando a plena forma física. Já no segundo tempo, o Inter apresentou uma leve melhora, mas esta leve melhora já foi suficiente para colocar o Avenida na roda. O Inter não deixou o Avenida jogar na segunda etapa. Exceto um chute que bateu ali na trave, travessão, e que o jogador deles estava impedido, de resto, só deu o Inter no jogo. Ou seja, deu a lógica. E o placar de 1x0, que é realmente o que importa para este início de campeonato. Mas eu quero destacar algumas atuações na partida de hoje, apesar da pequena mostragem, apesar de recém ser o primeiro jogo da temporada. Primeiro ponto, Robert Renan, estreante hoje. É um zagueiro que se mostrou muito técnico, principalmente na saída de bola. No primeiro tempo, ainda meio acanhado, mas se mostrou muito participativo. E se mostrou, apesar da pequena mostragem, o tipo de zagueiro que se encaixa perfeitamente no estilo de Eduardo Cudê. Um defensor que, além de defender bem, sabe sair jogando muito bem. Tem qualidade na saída de bola. Outro destaque para mim foi o René. Principalmente na segunda etapa. Apareceu muito na área ofensiva do Internacional. Apareceu muito ofensivamente. Foi muito bem, pelo menos ao meu ver. Principalmente na segunda etapa. Além de auxiliar também na parte defensiva. E o mesmo que vale para ele, vale para o resto do time no primeiro tempo. Foi um time apático, um time perdido em campo. Um jogo sonolento. Mas, assim como o restante do time, René melhorou. E, no caso dele, bastante na segunda etapa. Para mim, foi um dos destaques do jogo. Outro jogador que também se destacou foi Ener Valência. Como já era de se esperar. No primeiro tempo, ainda a perna muito pesada. Ainda mais devagar. Errando o tempo da bola. Mas, no segundo tempo, parece que com o motor mais aquecido, melhorou. Teve uma chance ali de fora da área, que bateu bem na bola. E a bola teve um desvio. E, também, no lance do gol, foi dele assistência. Muito boa assistência. Novamente, como já foi muito falado no ano passado. Muito bem posicionado para largar nos pés de Wanderson. Outro jogador que eu também gostei muito hoje foi Bruno Henrique. Bruno Henrique que atuou em duas funções na partida de hoje. No primeiro tempo, atuando mais como um marcador. Mais como um cara de marcação no meio de campo. Já no segundo tempo, conforme uma mudança de Eduardo Cudê, Bruno Henrique apareceu mais à frente. Apareceu mais avançado e incomodou os adversários. E, por último, eu já deixei ele por último justamente para a gente falar mais sobre ele. Wanderson. Não somente pelo gol, mas também por, novamente, ter sido muito importante em todo o resto do jogo. Hoje, Wanderson era realmente o único quebrador de linhas dos adversários. Pegava a bola pelo lado, embora ele tenha sido escalado como meia, mas atuou mais como ponta por ali. Várias jogadas de ataque pelo lado dele. Wanderson, novamente, foi muito bem. Foi o jogador para quebrar linhas dos adversários. E foi, novamente, muito bem nesta função. Além de ter feito o gol da vitória do Inter Nacional. E aí, eu já quero conversar contigo, torcedor colorado. Eu sei que o Inter hoje tem muitas boas opções. Vai chegar Borré, tem Valência, tem Alário, tem Pedro Henrique, tem Wanderson, tem Maurício, tem Alain Patrick. O Inter está muito bem servido. Mas é um fato. Por merecimento, Wanderson não pode sair do time do Internacional. Não sei como o Kudê vai fazer para deixar o Wanderson como titular, com esses reforços que estão chegando. Mas ele fez um grande ano de 2023. E agora começa muito bem também no ano de 2024. Não dá para chegar reforços e tirarem o Wanderson do time no carteiraço. Wanderson é um dos principais jogadores do Internacional. Ao lado de Alain Patrick. Não pode sair do time. E eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito do Maurício. Para mim, jogadorzaço. Tem muito a evoluir. E não à toa é hoje o principal ativo para a venda do Internacional. Mas se tiver que colocar algum jogador no banco, vai ter que ser o Maurício. Não tem como tirar o Alain Patrick. Assim como também não tem como tirar o Enner Valencia e o Wanderson. E duvido muito que agora, com Alário aqui e Borré daqui a pouquinho chegando, que nenhum dos dois vai jogar para poder acomodar o Maurício. Então acredito que, pela ordem natural das coisas, o Maurício vai voltar a ser reserva. É fato, Wanderson é peça essencial. Não pode ser reserva no Internacional. É o principal quebrador de linhas adversárias. É um dos principais dribladores do Internacional. É o cara que acha espaços no ataque. Não pode ir para o banco de reservas. O Kudek Siviri é o tipo de problema bom para ele ter. Tantos jogadores de qualidade, mas é fato. Wanderson é titularíssimo no Internacional. Não somente pelo gol feito hoje, mas por todo o contexto. Desde o ano passado. Enfim, então estes são os meus destaques em relação a esta partida. Morosa, ruim, chata de assistir. Mas por ser o primeiro jogo da temporada, é natural que seja assim. O importante era o resultado, muito acima do que qualquer desempenho com somente duas semanas de trabalho. E o resultado veio 1x0, placar magro, mas com vitória na estreia do Campeonato Gaúcho. E antes da gente encerrar também, eu quero falar rapidamente sobre Ivan. Na estreia, acabou se lesionando, teve esse problema no joelho. Vai passar por exames durante a semana. Vai ser reavaliado, mas deu esse azar, então, de na primeira partida do ano já se lesionar. E eu confesso que este é o meu grande medo no Campeonato Gaúcho. Ao mesmo tempo que eu entendo que a obrigação do Inter voltar a vencer o estadual, que não vence desde 2016, um time com a estrutura do Inter, com o elenco do Inter, com o tamanho do Inter, não pode passar tanto tempo sem vencer o estadual. Eu também me sinto meio numa balança, meio com a opinião abalada em relação a isso, porque, ao mesmo tempo, há um risco muito grande de lesões. E não por hoje. Pô, num gramado bom do Berahil, infelizmente aconteceu. Mas, principalmente, jogando fora. Nesses gramados ruins, péssimos, como na maioria dos estádios do interior. Daqui a pouquinho, perder um jogador com uma lesão mais grave, pra somente, ali, quem sabe, ganhar o Campeonato Gaúcho. Aliás, um campeonato que não paga nem premiação pro campeão. Ou seja, se o Inter caísse fora na primeira fase, ou se o Inter for campeão, o valor é o mesmo, nove milhões de reais. É isso que o Inter vai ganhar de patrocínios e cotas de televisão. Não tem nem premiação. Será que vale a pena, realmente, colocar força máxima no gauchão? E arriscar bons jogadores, lesão de bons jogadores, em gramados péssimos. Tendo um ano tão importante, com reforços tão importantes, e com tanta expectativa, como o torcedor colorado está diante desses reforços, é um negócio pra se pensar. Então, sim, é obrigação, a diretoria do Inter sabe que é obrigação vencer, mas tem esse outro lado. É um risco muito grande por uma competição que não vale muita coisa. Nem em relação a título, caso o Inter vença o gauchão, e que, repito, entendo, sim, que é obrigação. Mas não vai mudar a vida do torcedor, o torcedor colorado vai querer algum título de expressão, assim como não muda financeiramente nada. Não tem nem prêmio pro campeão. Então, esta lesão do Ivan me deixa um pouco abalado, um pouco numa sinuca de bico em relação à minha opinião sobre o campeonato gaúcho. Mas, enfim, estreia com vitória, e isso é importante pra esse início de temporada. E antes do término do vídeo, eu te convido a comentar por aqui, pra ti, quem foi o destaque do Inter? Aliás, quais foram os destaques do Inter neste início de temporada, neste primeiro jogo de campeonato gaúcho? E o Wanderson? Pode ir pro banco de reservas com os reforços que estão chegando? Ou não tem que ser titular? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, gostou do conteúdo, gostou do vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se, muito importante. Ativa as notificações e o sininho, porque assim tu não perde nada. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!